Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o maior evento da sinofilia mundial. Bom, como eu falei antes da vinheta, vamos falar do maior evento da sinofilia mundial, que é a exposição mundial da FCI, da Federação Sinológica Internacional. Bom, esse evento vai acontecer no nosso Brasil em dezembro, de 8 a 11 de dezembro, em São Paulo, no Expo Center Norte. É uma exposição de todas as raças da FCI, então o Rottweiler também vai estar lá presente. E a gente espera que tenha bastante cão da raça Rottweiler, que a gente possa fazer uma festa muito grande, que seja uma das raças com mais representantes nessa exposição. Então, eu venho convidar a todos vocês, todos, sem exceção, aqueles que possuem um cão da raça Rottweiler, com pedigree CBKC, leve seu cão para participar da exposição, para ver o que os juízes vão dizer dele. Tem juízes do mundo inteiro que vão estar aqui, em São Paulo, para avaliar os nossos cães. Então, você, que é proprietário de um cão, mesmo que nunca tenha levado a exposição, leva. Deixa o juiz falar o que ele pensa do seu cachorro, deixa ele avaliar o seu cachorro. E você, que não tem cachorro ainda, mas que gosta da raça Rottweiler, aparece lá também. Vai lá no Expo Center Norte, 8 a 11 de dezembro, vai ver a festa da sinofilia mundial que vai acontecer no Brasil esse ano. Gente, não percam, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da CBKC, o site que leva todas as informações do Mundial, da FCI, para que vocês possam entrar lá, se for o caso, fazer a inscrição do seu cachorro. Se não, pelo menos ver todas as informações para ir até lá nessa data e participar, nem que seja como observador dessa grande festa da sinofilia mundial. Tá certo? Então é isso, o recado hoje é rápido. Espero que todos possam participar e aqueles que estiverem lá, me procurem e a gente vai bater um belo papo. Tá certo? Isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. E lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade. E aí Obrigado.